Fala meus guerreiros, fala minhas guerreiras, professor Adriano aqui no canal Historiografando. Vou convidá-los a resolver algumas questões sobre um dos temas mais escassos de fonte para que você tire de letra nesse concurso público o assunto que é a interventoria de H. Menon Magalhães dentro do nosso estado de Pernambuco. Então se inscreve, deixa aquele joinha positivo, compartilha também esse vídeo nas redes sociais diversas que vocês se fazem presente. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui que sempre alguém vai estar vendo suas dúvidas e podendo interagir, trocando assim uma ideia sobre esse conteúdo. Beleza? Tranquilo? Caso vocês queiram estudar a nossa plataforma exclusiva do professor Adriano, Polícia Militar do Estado de Pernambuco, eu estou com uma vaguinha nesse exato momento por um preço promocional. É só você entrar em contato com o zap do professor que está aparecendo bem aqui. Beleza? Então vamos lá deixar de conversa? Vamos para a tela, vamos resolver, vamos gabaritar. Aqui na tela com vocês, vamos resolver a nossa primeira questão desse momento, gente. Olha só. A primeira questão diz assim, ó. Sobre o estado de Pernambuco, sobre H. Menon Magalhães, assinale a alternativa incorreta. Então eu quero aqui a alternativa incorreta. Lembrando que as questões aqui relacionadas são referentes ao assunto estudado anteriormente. Se você não estudou ainda, show. Procure estudar. Mas mesmo assim, teste seus conhecimentos, resolva comigo aqui, pare o vídeo antes para testar se você realmente de fato está preparado, está preparada para enfrentar as questões sobre um dos assuntos mais escassos. Beleza? Então, eu quero aqui a alternativa incorreta. Eu sempre vou fechar aqui porque ele está pedindo a incorreta. E é importante para a gente, para não errar, se confundir no contexto. A letra A diz assim, ó. A forma de mobilização, contestação e efervescência de ideias passou necessariamente pelo Estado e permitiu acelerar as contradições da República Velha. Não tem erro nenhum aqui. Isso aqui está corretão, viu? Letra B. O tenentismo, o PCB, movimentos regionalistas e reformas do governador Sérgio Loureto foram o marco desse processo. Opa, correto. Palavra importante aqui, o Sérgio Loureto, tá, pessoal? Só vocês fixarem que o Sérgio, peguei até uma intimidade já com ele, o Sérgio foi através dos movimentos regionalistas e reformas dele que nós temos o que nós chamamos e conhecemos de marco do processo, aqui em tese, do processo estudado com o movimento em cima do tenentismo e o PCB. Letra C. Na década de 1920, uma mobilização importante na história do Estado de Pernambuco esteve diretamente relacionada à tentativa de intervenção pelo então presidente da República, o Epitácio Pessoa. Corretíssima, gente. Olha só. Na década de 1920, houve uma mobilização importante na história do nosso Estado de Pernambuco. Ou seja, as pessoas foram para a rua lutar contra o quê, professor? Contra a tentativa de intervenção pelo então presidente da República naquele momento, Epitácio Pessoa. Então veja só aqui, pessoal, que houve já uma tentativa antes mesmo de chegarmos ao período da interventoria de H. Menor Magalhães no nosso Estado de Pernambuco. E a galera foi sim às ruas. Nota aí no teu material. Letra D. A intervenção do juiz Sérgio Loureto permitirá um amplo desenvolvimento urbano e de investimentos para Pernambuco, abrindo avenidas, reformando portos, criando departamentos públicos e sendo flexível com as manifestações sindicais e operárias. Opa, opa! Flexibilidade não existiu aqui dentro desse momento, quando nós falamos da intervenção de Sérgio Loureto. Então, aqui é o meu gabarito, porque eu estou querendo saber qual é o quesito errado. E para isso aqui ficar correto, você vai tirar aqui, nada de flexível. Ou seja, nós tivemos, ao contrário disso aqui, nós tivemos uma repressão. Foi um momento repressivo. Repressivo. Tá certo? Corrigi para você aqui o quesito D, que é o gabarito dessa minha questão. Vamos lá, partir para a letra E. É possível inferir que grande parte das agitações políticas que fizeram parte da República Velha nos anos 20 foi fruto de intensas mobilizações de classes presentes no estado de Pernambuco. Também não tem incorreção aí. Então, o gabarito aqui realmente é a letra D de dado. Só fichando aqui para você, deixando bem destacadozinho. Nota, complementa aí no seu material. Eu espero que vocês tenham acertado essa questão. Vamos lá para a próxima? Já estamos na próxima. É a nossa segunda. A segunda questão diz assim, ó. Espaçozinho aqui para anotações, né? Deixa eu só baixar aqui mais um pouco. Esse espaçozinho aqui é ideal para você imprimir essa página e fazer as suas anotações pertinentes ao tema. Segunda questão, ó. Pare o vídeo, viu? Sobre o estado de Pernambuco, sobre H. Menor Magalhães, assinale a alternativa novamente. Professor, todas são incorretas? Propositalmente, sim. Porque uma vez você tirando a alternativa errada, todas as demais servem para revisão. Aí, quando ele quer o contrário, a correta, aí vamos ter que corrigir um a uma, ponto a ponto. Lógico, no nosso material também tem pedindo a correta, para variar um pouquinho. Mas, aqui é direto ao ponto, para que você já aprenda em cima dessas resoluções. Show? Bom, vamos lá. As iniciativas de preparação da Revolução de 1930 irão representar um momento de ruptura com as antigas instituições tradicionais do estado de Pernambuco, ligadas ao juiz Sérgio Loureto. Beleza? Correto, professor. Desse jeitinho mesmo. Letra B. A figura de Carlos de Lima e Cavalcante, usineiro proprietário do Jornal Diário da Manhã, foi a de governador interposto pela iniciativa de Getúlio Vargas. Perfeito. Não tem nenhum erro. Foi o Carlos de Lima e Cavalcante, sim, usineiro pernambucano, proprietário do Jornal Diário da Manhã, aqui de Pernambuco, foi a figura do governador interposto pela iniciativa, então, da Era Vargas. Letra C. Nomeado o primeiro interventor federal do estado de Pernambuco, a intervenção de Cavalcante irá se estender até 1937, ano do golpe do estado novo. E aí, professor? Corretíssimo. Perfeito. Até 1937 é o nosso primeiro interventor. Primeiro interventor do estado de Pernambuco da Era Vargas. A figura de Carlos de Lima, lá na letra B, novamente. E Cavalcante, usineiro, proprietário do Diário da Manhã, foi a de governador interposto pela iniciativa de Getúlio Vargas. Correto, viu, gente? Letra D. A administração do interventor Cavalcante será precedida como uma espécie de inovação política e de liberdade a movimentos sociais. Galera, falou de liberdade. Falou de democracia. Você já vai começar a cortar. Novamente, momento repressivo. Não podemos falar de liberdade. Repressivo. Por demais. Show? Então, meu gabarito também bateu aqui na letra D. A letra E. As polarizações políticas e ideológicas serão polarizadas entre o peleguismo dos sindicatos, a federação de classes trabalhadoras aliadas do governo, e pela oposição à união proletária, que fará ataques ao governo. Perfeitinho. Correto. Temos mais questão, professor? Temos mais questões, sim. Vamos aqui para a próxima questão, a nossa terceira. Sobre o estado, novamente aqui, de Pernambuco, da interventoria de H Menor Magalhães, assinar a alternativa incorreta. É a que eu estou pedindo aqui. A letra A vem dizer assim, H Menor Magalhães, perdão, no contexto do Estado Novo em Pernambuco, destaque será da figura de Mário VII. Pronto, já até entreguei aqui. Não é de Mário VII. O destaque aqui será do, então, H Menor Magalhães. Está aqui, H Menor Magalhães, na letra B, aqui, na letra C. Então, letra A é o meu gabarito. Corrigindo, tirando o Mário VII, fica H Menor Magalhães. Letra B. H Menor Magalhães, nomeado interventor federal do Estado de Pernambuco, encontra a posição de Cavalcante, saindo lá em 1937, com o advento do Estado Novo. Correto? Letra C. H Menor Magalhães defendia uma vertente antiliberal de Estado. Positivo. Vertente antiliberal de Estado é mais uma característica do governador, do interventor, H Menor Magalhães. Letra D. H Menor Magalhães fez uso de uma corrente semelhante, gente. Aqui se desenvolveu na ideologia nazista alemã. Não só o H Menor Magalhães, como também o carismático de muitos, o Getúlio Vargas. A letra E. H Menor Magalhães buscou uma espécie de política social e centralização, marcado pela busca da unidade social, apoiada na personalidade pública de um líder carismático, um assessor do ideal de populismo do governo de Vargas. Correto? Bem a cara mesmo de ambos. Então, gabarito aí, já temos letra A de aprovação. Quarta questão. Sob a H Menor Magalhães, assinale também a incorreção. Quero que é errado. Letra A. Uma das características do H Menor, aqui na letra A, está dizendo o seguinte, preste atenção, vamos lá, vamos bater. Tradicionalista e autoritário. Correto? Manipulador da imagem. Correto? Centralizador, marcado pela busca da unidade social. Acabamos de ver até no item E ali da questão anterior. Perseguidor e ferozmente rígido. Correto? Era a característica, galera, desses governos autoritários, desses governos assim chamados de ideologia mais radicalista. Letra E. Aberto ao diálogo com classes de homossexuais. Não. Longe disso. O contrário, viu? Letra E. O gabarito errado. Ele era contra não só os homossexuais, aos também ciganos. Você pode colocar aí, complemente o material. Ele era contra a própria prática da dança da capoeira no estado de Pernambuco. Foi proibida no governo do H Menor Magalhães. Mas religião de tronco africano, como é o candomblé, também foi perseguido aqui naquele momento. Os negros também tiveram perseguição aqui no governo do H Menor Magalhães. Por isso que eu tenho que dizer aqui na letra D pra vocês. Perseguidor, ferozmente rígido. Gabarito da quarta questão, letra E de escola. Passando aqui pra nossa quinta questão de hoje. Diz assim, ó. Sobre H Menor Magalhães, assinale a incorreção. Também a incorreção. Pare o vídeo. Tente resolver. Pode-se compreender a política emplacada por H Menor a partir da noção constitutiva de governo democrático e defensor da modernidade. Gente, tô cansado de dizer pra vocês que a banca vai cobrar nada de democrático. Não existiu democracia no governo do H Menor, não. Gabarito, então, aí a letra A. Letra B. É uma característica do governo, uma mescla de coronelismo, verdade e revestido de interesses particulares. Que pudessem calar a sociedade era o objetivo para todo e qualquer tipo de oposição política, correto? A política do H Menorismo, como era chamado, consistia no caráter de ressocialização na campanha contra os mocambos, mais um perseguido ferozmente em Pernambuco e nas medidas de habitação, saúde, trabalho e cidadania, que foi criticada. Correto. Letra D. Gilberto Freire, Manoel Bandeira, Mário Sete foram os principais críticos contra o discurso ressocializador de soterramento dos mocambos emplacado no governo de H Menor. Então, verdade, acabei de dizer para vocês aí que essa política do H Menor Magalhães não foi aceita. Professor, que política? Essa política de sanitarismo que ele tentou colocar aqui no estado de Pernambuco, tendo várias consequências. Uma dessas consequências era a feroz perseguição aos mocambos, a feroz perseguição aos lugares que já estavam começando a situar-se os princípios de favelização aos bairros de pessoas mais pobres, de pessoas que viviam de lá para cá, de cá para lá. Citamos aqui até na questão anterior o problema dele com os ciganos. Show? Temos mais alguma questão, professor? Vamos lá. Analisando a letra D, correta, viu? A letra E. Crítica contra esse discurso ressocializador de soterramento dos mocambos. Sim, foram feitas por os caras ali da letra D de dado. Temos mais questão? Temos. A última questão de hoje é a questão de número 6. Sobre H Menor Magalhães, assinale a alternativa incorreta também, incorretinha. Diz assim, a letra A. A derrota do H Menonismo, elegente Cid Sampaio e o professor Pelopas. Importante você saber quem detonou de vez o H Menonismo em Pernambuco, viu? Está aí no quadro. Uma das mais memoráveis corridas eleitorais de todo o estado de Pernambuco. E aí? Está corretíssima, tá, pessoal? Letra B. Analisando agora a letra B com vocês. A letra B diz assim. Os interesses do Varguismo ao Brasil sobrevieram por bastante tempo no estado de Pernambuco. Sim, perfeito, correto. Não está errado. Letra C. O início da derrocada do H Menonismo no estado teria início com a aproximação de membros do Partido Comunista e a ala PTB, Partido dos Trabalhadores ligado ao Varguismo. Também não tem correção. Na letra C. A letra D. A crise de polarização populista em Pernambuco permitiu que a bancada do PSDB se unisse, ó, em partes de uma política de uma tendência esquerdista. Errado, tá, pessoal? Corrige aí comigo. A minha caneta desativou aqui. Vamos corrigir isso. Retira o unisse. Nada de união, mas sim se afastasse em partes da política de uma tendência. Então você vai tirar o unisse aqui. Deixa eu só dar um x aqui em cima, ó. Tira o unisse e coloca aí se afastasse em partes de uma política de uma tendência esquerdista. Então meu gabarito aqui é a letra D de dado. Isso aqui tá errado por conta da união ali. Letra R. Quando o H Menon deixou o cargo de interventor, em virtude da eclosão da Segunda Guerra Mundial, deixou um importante legado político. A consolidação da máquina política do PSDB, o Partido Social Democrático, composto por antigos membros e funcionários do estado. Corretíssimo. Vem cá pra tela comigo. E aí, galera? Gostou da pegada dos estudos? Acertou as questões? Gabaritou? Não se preocupa. Se você não gabaritou, não tem o que se preocupar. Se você gabaritou, show de bola, cara. Você está preparado, você está preparada pra enfrentar esse assunto pau a pau com a banca. Mas se você não gabaritou, é como eu disse pra você no início do vídeo. Vem estudar com a gente que nós estamos com um preparatório fixo pra vocês, com vídeo-aulas, mais 52 questões no nosso aplicativo. E fora que ainda você tem um tira dúvidas com o professor Adriano, tá bom? É só você me chamar no zap que está aparecendo aqui. Força, guerreiros! Até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!